Alô galera, eu sou o Rubinho Estar, queria te convidar para daqui a pouco no Tendas Bar curtir um ano de Soul Roots Festival, parabenizar o Dow, também o Amarildo por essa super festa vários DJs convidados e você é nosso convidado para curtir sim, direto do vinil vai rolar só assim do vinil e eu te vejo daqui a pouco no Tendas Bar, Rubinho Estar e vários DJs, valeu galera!